Pronto, deixa eu parar aqui o comentário Sonhei que estava na sala jantando com meus pais Meu pai me deu um objeto de madeira Dentro dele descobri que tinha um pó de ouro E eu virei no chão, ficou pouco na minha mão Esquerda, me ajude pastor Janta é comunhão, né? Na sala jantando é comunhão com os pais Comunhão familiar, genética, hereditária O pai deu um objeto de madeira E dentro do objeto de madeira Tinha um pó de ouro Pó de ouro são coisas preciosas Tudo que é ouro no mundo espiritual É algo espiritual precioso Aí você virou no chão Talvez você esteja desprezando Alguma coisa que vem do seu pai E essa coisa que vem do seu pai Tem algo precioso dentro Ficou um pouco na minha mão esquerda Me ajude pastor É Mão esquerda, né? É Esse presente que você recebeu do seu pai Onde tinha algo de ouro dentro Ele pode ser genético Pode ser de várias situações É algo bom Pode ser um neto Que ele vai ter, né? É algo bom Pode ser genético, espiritual Ouro está ligado a coisas boas Honra, sacerdócio Espiritualidade E aí você virou no chão Ou seja Você desprezou Então tenha cuidado no que você despreza Às vezes a gente despreza uma coisa E misturado com essa coisa Está uma coisa boa Por exemplo Às vezes Num caso Não é seu caso não Um caso Uma pessoa tem um pai ignorante O pai é brabo, ignorante Mas vê, é um bom profissional A gente rejeita esse pai ignorante E rejeita tudo o que ele ensina Porque ele é ignorante Então nós desprezamos o ouro Entendeu? Desprezamos Só por causa de um defeito do pai Quem é que está me entendendo? Isso acontece com o pai Com mãe Com pessoas A gente tem que aprender a comer peixe Como é que a gente come peixe? A gente come peixe Tira as espinhas E come o peixe Mas o que acontece conosco? Nós desprezamos uma pessoa Por causa de um defeito Aí então Nós iremos desprezar todo mundo Porque todo mundo tem defeito Vamos dizer uma mãe Aí às vezes a gente despreza Uma qualidade que a mãe tem Porque a mãe tem um defeito Aí a gente despreza tudo Diga-se Senhor me ensina a comer peixe Você tem que comer peixe Tirar as espinhas Mas não Fulano é brabo Eu não gosto dele Mesma coisa de um professor Você tem um professor O professor é brabo Mas é um dos melhores professores da escola Mas ele é brabo Aí você anula totalmente esse professor Mas ele está ensinando certo A gente não sabe lidar Com os defeitos de ninguém A gente só sabe lidar com os nossos defeitos Os nossos defeitos A gente é advogado E os defeitos dos outros? Nós somos juízes Então Às vezes a gente recebe alguma coisa de uma pessoa O cara A mulher chega e diz Pastor Eu nunca desprezei meu pai Meu pai Ele é muito raparigueiro Eu digo É O que passar na frente Uma galinha que passar Ele pega E ele é meio brabo Tal, tal, tal Mas ele é um dos melhores comerciantes da região E ela não pegou o dom dele? Ela pegou o dom Ela vende Ela compra Ela ajeita Ela segura tudo Ela compra Ela vende Mas se ela tivesse rejeitado o véi Porque o véi era raparigueiro Ela não tinha esse dom Quem é que está me entendendo, gente? Senhor 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 O que é que está me entendendo? Hã? É Então alguma Por exemplo Defeito da mãe Defeito do pai A gente tem que reconhecer E não reproduzir Mas tem muitas qualidades Todo mundo tem defeito, pastor Temos que aprender a nos relacionar Sim A gente tirar a parte boa Das pessoas Você está me entendendo? Hã? É As pessoas são muito Muito diferentes Uma vez eu fui contratar Um cidadão Para fazer um trabalho de eletricidade E esse cidadão Estava tomando a cervejinha dele Ele ia tomar cerveja só Sozinho E aí, olha Pastor O senhor quer que eu vá fazer Esse trabalho quando? Olha, na rua tal Número tal O senhor faz por quanto? Ele faz por... Lá Que hora abre a firma? A gente abre sete horas lá a firma É Tá certo Aí quando eu saí de moto Na época Eu disse Ah pá Ele está tomando a cervejinha dele Ele vai chegar Ele vai chegar de tarde Quando foi seis e meia Ele estava ligando para o meu celular Cadê vocês? Eu estou aqui na frente da firma Ele é pontual Se ele marcar para você Se ele marcar com você sete horas Ele não chega sete horas Ele chega seis e meia Seis horas Extremamente profissional Então eu Eu pensei que Por causa do fato dele Gostar da cervejinha Ele ia Está entendendo? Mas eu me enganei Ele tem o gosto da cervejinha dele Que hoje ele é crente Não quer mais Mas Ele é pontual demais Naquilo que faz Então a gente tem que aprender A lidar com defeitos Às vezes a pessoa receber Um presente De uma pessoa com defeito Um presente é bom? É Então assim Mesmo Pai, mãe Filhos O filho tem defeito Mas tem qualidades incríveis O brilho da vida está aí Porque nós somos Cheios de qualidades E também somos Cheios de defeito Possivelmente o sonho Vá por aí O sonho mostra Que há um presente De madeira Esse presente de madeira Fala humano Que tem ouro dentro Então é algo humano Que tem algo precioso dentro E aí você deixa derramar no chão A questão de derramar no chão É desprezar Lembra do talento? Que o cara enterrou aonde? O cara enterrou aonde o talento? No chão O chão no mundo dos sonhos Está ligado a desprezo Ou impotência Uma pessoa deitada e caída no chão É uma pessoa que está sem potência Uma pessoa enterrando qualquer coisa É porque está desprezando Então você não enterrou Deixou de derramar Então possivelmente É bom a gente ver os valores E não deixar derramar Não deixa não, tá? É uma coisa importante Que você vai receber dos seus pais Eu não estou dizendo Que você está desprezando não Estou dizendo assim Que o sonho está mostrando Que às vezes a gente despreza Não é porque a gente é ruim Ou não gosta É porque a gente não presta atenção O sonho está mandando prestar atenção Eu acho que esse presente é hereditário É como se o pai repassasse para você Algo magnífico de Deus Receba Mas você ficou com um pouco de ouro na mão Mão esquerda Então isso é bom Que não foi perdido de tudo O sonho tem esse mistério O sonho tem esses mistérios aí